Fala pessoal, tudo bom? Pessoal, deixa eu mostrar pra vocês uma novidade diferenciada que eu tô acostumado a fazer Ver uma cliente em casa encomendar os trabalhos E ela pediu que eu fizesse pra ela Uma casinha pra aqueles porquinhos da Índia Não sei se vocês conhecem, eu já vi eu falar Aqueles famosos porquinhos da Índia Então eu tive que botar minha imaginação pra funcionar E olha só o que eu criei aqui pra vocês verem Pessoal, eu criei uma casinha apropriada Pros porquinhos da Índia Eu fiz o... Acoprei três pneus Um no outro, né? Olha pra vocês ver que legal Acoprei três pneus, fiz o arriscadinho Ó, subindo E no pneu eu fiz um buraco aqui, ó Tá? Cabe certinho um porquinho da Índia aqui Fiz o arriscadinho, pessoal, pra eles ir subindo Olha que legal pra vocês verem Aí é três degrau, ó, aqui ficou outra base também E ele sobe e vem até aqui em cima Quer ver, ó? Olha pra vocês verem, quer ver por dentro, pessoal? Olha por dentro como ficou Deixa eu tirar o telhado, o telhado é a vantagem que desmonta Por dentro, eu fiz essas bases aqui, ó Pra eles andarem, circularem aqui por dentro Eles gostam de... De toca, assim, né? Que nem os bichinhos, eles são que nem a raça, né, pessoal? Eles gostam de ficar andando Então eu fiz tipo uma loca mesmo pra eles E a vantagem é que o telhado desmonta Olha pra vocês verem O telhado sai, ó Então, ok, eles vêm até em cima no telhado Eles vão andar até nessa parte aqui, eles vão andar Olha, e o telhado encaixa aqui, ó De fácil locomoção Fácil de transportar, pessoal Olha pra vocês verem que ideia legal, né? Se vocês gostaram, pessoal, já deixa nos comentários Pra você que tá chegando agora no nosso canal Que não é inscrito Já vai se inscrevendo aí Deixa aquele baita like É muito importante pra desenvolvimento E crescimento do nosso perfil Marque também aquele seu amigo Seu amigo gosta de artesanato, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado Olha pra vocês verem logo, logo Vou tá trazendo o vídeo Passa a passo pra vocês Como eu fiz com ela, tá bom? Eu não sei... Não sei, aguentei aí Se empolguei E acabei de entrar Mostrar pra vocês verem como ficou Pessoal, eu vou deixar fixado nos comentários O link do meu curso já escompendeu Pra você que é um conteúdo mais completo Como fazer artesanato Corre nos comentários Eu vou deixar fixado Já aproveito também pra deixar aquele comentário Que só vocês sabem deixar aí, tá bom? E pessoal, lá no curso Eu falo das ferramentas Materiais Tudo que você vai utilizar Pra transformar apenas velhos em obra de arte E pra você que já tem mais ou menos Uma noção de como fazer artesanato Às vezes você não quer o curso completo Mas só que é a parte onde eu falo das ferramentas Eu vendo separado também, tá? Eu vendo separado aí Onde eu falo só das ferramentas Onde eu ensino a fazer inúmeras outras peças Separado também Inclusive eu tô lançando alguns outros cursos, tá? Cursos únicos Por exemplo, assim De como fazer uma motinha Vai ter um curso específico Só de como fazer uma motinha De curso específico De como fazer uma cadeira Então eu tô vendendo os cursos Sobre unitário também, tá bom? Pra vocês que quiserem Separadamente Não quer o curso completo Então é isso aí, pessoal Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui Um forte abraço a todos vocês Muito obrigado E agradeço aí pelos 18 mil inscritos Quase 19 mil inscritos aqui no canal É isso aí, pessoal Até o próximo vídeo E aí